Tudo, tudo, tudo pode acontecer Feche os olhos, solte o seu prazer Quanto sonho traz, a vida traz Tudo, tudo, tudo pode o amor ganhar Passe o tempo, passe o que passar A noite vem, o dia vai Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca se alguém diz te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Quando o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Quando o sol surgiu cada vez mais lindo pela nossa estrada Esqueça então o não e o talvez Diga sim, essa é a sua vez É o seu amor que vai chegar Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca se alguém diz te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Quando o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Quando o sol surgiu cada vez mais lindo pela nossa estrada E uma esperança desce junto com a madrugada E uma esperança desce junto com a madrugada Quando o sol surgiu cada vez mais lindo pela nossa estrada Se alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca se alguém diz te amo E uma esperança desce junto com a madrugada E uma esperança desce junto com a madrugada Quando o sol surgiu cada vez mais lindo pela nossa estrada Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano